Qual recado você daria pra molecada, assim, que é seguir seus passos? Ah, falar pra você confiar em você mesmo, seguir pra frente, entendeu? Pé no chão, manter, sempre acreditar em Deus. E aí marcha, focar no progresso. E foi, fio. Não desiste dos sonhos, né? Não desista do sonho nunca, tá louco. Pensar em... Desista de desistir ali. Aham. Tá louco? Se entrou o bagulho e você quer fazer, você tem que fazer. Não larga até você conseguir fazer a sua meta. Se tem uma meta na sua vida, foca só naquilo. Não olha pro lado, pra trás, não faz nada. Vai naquela reta. É aquilo ali que você precisa. Só isso você tem que focar. Entendeu? É isso. Fazer o que você gosta também, né? Sim, é. Tem gente que sonha em... Nossa, eu sonho em ser... médico ali. Então você vai ser médico. Estuda pra você ser médico. Sim. Faz sua cota. E aí marcha. Se você quer ser o melhor, você vai ser o melhor. Basta acreditar. Que Deus abençoa, né? Se você não acreditar na gente, quem que vai acreditar, né? Se você não... Sim. Se você não acredita, né? 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 Obrigado.